Uma pesquisa da Fecomércio apontou que 62% dos empresários do setor varejista de Minas Gerais esperam ser impactados pelo período que abrange o dia dos namorados. A instituição estima um gasto médio de R$ 200 para o consumidor. R$ 200? Nossa, a minha mulher vinha me dar presente só de R$ 200. Eu não quero saber de negócio, não. Deixa eu ver a reportagem aqui, balança. Roupas, calçados e acessórios são os presentes mais procurados para a data amorosa, conforme o levantamento da Fecomércio. Os empresários estão preparados e acreditam que as vendas devem ser melhores que o ano passado. O dia dos namorados é uma data muito especial para aqueles que se amam ou que ainda estão conquistando alguém, que tem alguém em mente. Então, a expectativa é que nós fizemos uma campanha bacana para o dia dos namorados e uma produção bem leve, bem sugestiva. E esperamos aí ter visitas dos rapazes para comprar as roupas, uns conjuntos bem bonitos aqui para as moças. Esse ano começou um pouco devagar, mas a gente está percebendo que desde o mês passado e o começo desse mês de junho, o movimento já começou. O pessoal estava indo à rua e procurando os presentes. Para atrair a clientela, os lojistas usam algumas estratégias. Esse ano a gente vai ter um sorteio que vai ser na pousada no Ibituruna, no Vale Silvestre. Também tem algumas promoções que a gente está oferecendo aqui para o pessoal. O aquecimento do comércio e o valor afetivo da data são os principais fatores que elevam a confiança dos empresários. Para este ano, o consumidor deve gastar até 200 reais em compras. O ticket médio esperado para esta data varia de 100 a 200 reais. Os empresários esperam também que os consumidores paguem suas contas no cartão de crédito parcelado. O valor afetivo da data está muito atrelado a esse fato. Ou seja, os consumidores, por mais que estejam endividados, eles buscam ali alguma forma de estar comprando pelo menos um mimo para a pessoa amada. E aí E aí E aí Obrigado.